Faz a pergunta agora para casos e família. Vou chegar aqui pertinho. O negócio é o seguinte, agora que é a hora da decisão, minha gente. E aí eu pergunto pra vocês, Mike e Rafa, vocês tiveram tempo suficiente de pensar nesse momento, de sonhar com esse momento, e esse momento chegou. A decisão é de vocês. Vocês vão continuar juntos ou vão se separar? O que você acha, João, que você estava lá, fuchicando lá? Quero ver. Vai lá. Eu não sei o que eles vão fazer, mas eu acho que eles tinham que ficar juntos. Não, mas ninguém perguntou o que você, você com 19 anos vai dar conselho, João? Vou dar conselho sim, porque eu já sou fã dessa dupla aqui, então eu não quero que separe, né? É muito metido, não? E antes deles darem a resposta, Claudião, pode vir aqui, porque o Claudio já está com o contrato na mão. Ah, é? E com a caneta. É agora que tem que acertar. É pra pressionar, é pra pressionar. It's now or never, olha aí. O contrato está aqui. Eles ouviram. O Fernandinho, o Fernandão, a Luísa e o Luizara e essa galera toda aí, ó. E aí, agora a decisão é de vocês. Olha, a gente começou aqui a competição e a gente nunca imaginou, e a galera até fala. Uma dupla que pouco provável ia acontecer, que era eu e o Mike. Só que, nesse meio desse caminho, eu encontrei, foi um irmãozão, né? Calma, homem. Calma, ele já me xingando, ele me xinga. Eu vou contar pra vocês, ele me chama de Jararaca. Não é só amor, não, vocês têm que ver. Mas sim, não é? Nós vamos continuar com dupla, não vamos, parceiro? Sim, é lógico que sim. Então, olha aí, ó. Com o avô de Luizara, Luizaposse, Fernando e Sorocaba, uma nova dupla. Mike de Ponta Grossa e Rafaela. Rafaela de Belo Horizonte, Mike. Rafaela de Belo Horizonte.